Música Chefe de Direito Humano nos Nações Unidas observa a situação em Sudão, há nesse momento triste e bote, não é apelo direito, mas é geral na rua e refuno, atorra para a violação sexual no cuidado cidadão civil, se reneu vida. É o que acontece em Sudão, é o que acontece em Sudão, mesmo Sira assina o acordo com a barra para a situação referência, mas é que continua a rua ação mesmo. Itarã, a nessa cidadão civil Sira, continua a ser vítima. Atorra em Katak, durante a cala, há mesmo investigação, quando a barra luta o avião e a cartão, não a confronto e a fatem balão em a cidade, a nessa Itarã continua tirando o quilat e a cartão norte, e não a ir em Dormã. E em Dormã. Combatei em Sudão, e a cartão no Darfur. A minha tene pelo menos caso rua no Ruz Lima, mas vemos e a tene catac idane difícil ba ita atuhal a documentação ba caso ne. Tambane ame fiar catacazo número lolos ne macaz. General Al-Burhan no general da Galo imitem que foi instrução lolos e a contexto claro ba sirne be turitane ordem catac la ira tolerância ba violência sexual no autor ba violência tem que responsabiliza. Civil Cira tem que trata o digno, não agora imitem que a para violência refere. Volker Moss expressa a minha preocupação clã com a nova evolução e a inteligência artificial na Bela Lais, liuliu tecnologia generativa e a TGPT descreve oportunidade no risco na Botebes. Sef Direito Humano condena a abuso racista na Bela Lava futebolista Real Madrid, Vinícius Junior, não é russo a comissão organizadora de esporto catac tem que ir a estratégia onde prevê-lo no combate racismo.